E no vídeo de hoje vamos trazer para vocês mais duas novas obras entregues pelo governo Jair Bolsonaro. Eu estou falando do novo viaduto na BR-470 em Santa Catarina. E também mais um novo trevo que estava há mais de 10 anos abandonado na BR-365 com o entroncamento com a BR-452 em Minas Gerais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, comenta e compartilha que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, lembrando a vocês que aqui no primeiro link na descrição tem um link da vaquinha do drone para trazer melhorias no canal para vocês. E também ativamos a nossa chave Pix para quem quiser contribuir pelo Pix, achar mais fácil do que o link da vaquinha, beleza? Está aqui na tela para vocês, marciorribeirovlog.com E começando a nossa atualização de obra entregue pessoal, vamos lá para a BR-470 em Santa Catarina. O DENIT entregou no dia 29 de janeiro o viaduto de acesso aos municípios de Indaial e Timbó na BR-470 em Santa Catarina. A interseção fica no quilômetro 68 da rodovia e faz parte do lote 4 das obras de duplicação, com 32% de contrato executado até o momento. A conclusão do viaduto representa a entrega do primeiro trecho duplicado do lote 4, sendo que a obra compõe, além da construção de quatro pontes e quatro viadutos, duplicação e restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, recuperação, reforço e reabilitação da pista. Nas obras de duplicação da rodovia federal, o DENIT dá prioridade aos pontos de maior tráfego e, consequentemente, com mais problemas de mobilidade e segurança. Ao todo, a autarquia entregou 27 quilômetros de pistas duplicadas que se iniciam no porto de navegantes e vão até o Indaial. As obras de duplicação da BR-470 Santa Catarina são uma prioridade do governo federal e de extrema importância para a logística de Santa Catarina, pois contribuem com o desenvolvimento econômico da região. E saindo aqui de Santa Catarina Santa Catarina, pessoal, vamos diretamente para Minas Gerais, no novo trevo de Chapetuba, na BR-365, com a BR-452. Após dez anos de espera, o Ministério da Infraestrutura entregou com a Ecovia Cerrado, nesta terça-feira, dia 2, o novo trevo de Chapetuba, que liga duas das principais rodovias do Triângulo Mineiro, a BR-365 com a BR-452. A obra foi retomada em 2019 com a assinatura do primeiro contrato de concessão do governo federal. O novo trevo vai facilitar o tráfego da região, eliminando um deslocamento de 8 quilômetros para o acesso à BR-365 no sentido Uberlândia-Minas Gerais, para quem vem da BR-452, o que gera um conforto, além da economia de tempo e dinheiro aos usuários da rodovia. O trecho faz parte de uma das mais importantes rotas para o escoamento de grãos do centro-oeste até o porto de Santos, São Paulo. Também é uma importante via para o abastecimento de Minas Gerais e da região sul de Goiás, principalmente de produtos da indústria, materiais de construção e alimentos. Essa entrega mostra acerto. Acerto na política de concessão. É uma política que está dando certo. Observe a quantidade de investimentos que o Grupo Eco fez em pouco tempo. Nos últimos 100 dias, 14 mil atendimentos, quase 300 milhões de reais já aplicados. A gente percebe já a qualidade do pavimento e com que velocidade uma obra, que vinha de muito tempo, já foi entregue. E o acerto de entregar aquilo que estava inacabado, de priorizar o que estava inacabado. Então estamos acertando na estratégia. E isso é muito importante. A gente percebe já a qualidade do pavimento e com a qualidade do pavimento e com a qualidade do pavimento e com a qualidade do pavimento. Sabe aquele martelo que a gente bate lá na Bolsa de Valores em São Paulo a cada leilão? Ele se transforma nisso aqui. Trevo de Chapituba. Ligação da BR-452 com a BR-365 Minas. Essa foi a primeira concessão rodoviária do governo Bolsonaro. Fizemos logo no início de 2019. E ela já está se transformando aqui em investimento. 300 milhões de reais investidos na recuperação da rodovia, recuperação do pavimento, sinalização. E na conclusão dessa obra, que estava parada há 10 anos. Estamos fazendo a diferença, melhorando o nível de serviço, proporcionando segurança para o cidadão, diminuindo o tempo de viagem. É o governo Bolsonaro, levando a logística para o Triângulo Mineiro e para todo o Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, beleza? E os nossos novos amigos aqui? José Roberto, Lucélio Tavares, Pastor Valmir, Geraldo, Paulo Silva, Inês, Cláudio Aguiar, Café com Índio, Celso Messias e Nilton Santos. Meu, muito obrigado pela confiança aqui no canal, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Márcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!